Você vai ver agora com detalhes toda a operação sobre a fraude na compra de merenda escolar e cestas básicas pela Secretaria Estadual de Educação. Você já viu que empresários são suspeitos de comandar todo o esquema. Um já está preso. Caio Alex. Os agentes da Polícia Civil e do Ministério Público deixaram a cidade da polícia antes do amanhecer. O objetivo era cumprir 64 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A operação Prandium investiga empresários suspeitos de envolvimento em fraudes na compra de merenda escolar e equipamentos em dezenas de escolas estaduais do Rio de Janeiro. Às seis horas da manhã, eles chegaram até esta empresa, que fica em um galpão no bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Aqui funciona um depósito de cestas básicas e uniforme escolar. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Ao todo, são dez empresas investigadas nesse esquema criminoso. A investigação estima que eles tenham lucrado cerca de 50 milhões de reais. A percepção que se tem é de um consórcio em todas essas empresas. Algumas já se observou que não tinham capacidade econômica para operar ou para emitir um volume de nota necessário para a aquisição desses contratos. Então, a gente trabalha por hora com esse universo de cerca de dez empresas. O empresário Mauro Braga, responsável pela empresa Fox Comércio e Prestações de Serviços, foi preso. Havia mandado de prisão expedido contra ele. Hoje, as diligências buscam efetivamente refinar melhor essas informações. Estão chegando documentos, não só no âmbito das empresas, como também no âmbito das escolas, para que a gente possa efetivamente avançar nas investigações e melhor identificar tudo. A operação foi deflagrada após cinco meses de investigação. Os agentes descobriram a existência de uma organização criminosa que fazia o acerto de preços com empresas que pertenciam a um mesmo empresário, mas eram registradas em nomes de laranjas. Algumas empresas de fachada utilizavam como laranjas, apresentavam três propostas de forma fraudulenta, com o próprio dono de laranja, com um direcionado para vencer aquela licitação e fornecer aquele material para respectivas escolas. Essa é a primeira fase da operação, nós estamos realizando agora e haverá outros desdobramentos, outras pessoas serão intimadas a comparecer. Eles também atuavam, segundo as investigações, com a finalidade de forjar preços de mercadorias e fornecer orçamentos falsos, simulando concorrência para o fornecimento de materiais e alimentos para as escolas estaduais. A polícia informou que alguns empresários foram monitorados ao longo das investigações. Eles aliciavam e pagavam propinas a diversos diretores de escolas para que houvesse a escolha da empresa laranja e compra dos bens. Tinha um valor pago por propina e em alguns casos também prometiam receber um valor X de cesta básica no contrato e na verdade recebia 30% menos do que foi prometido o contrato atualmente falando. Isso em conluio com os agentes públicos. Através dessas contratações se observava o superfaturamento e o sobrepreço gerando assim um desvio e uma sobra que era repartida de forma ilícita. As investigações apontaram que, mesmo com a pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas, as atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos. Na quarta-feira da semana passada, o SBT Rio mostrou a cesta básica da vergonha, fornecida pela Secretaria de Estado de Educação. As cestas tinham apenas 5 itens e pesavam menos de 3 quilos. Uma cesta básica tradicional tem pelo menos 13 alimentos e pesa mais de 20 quilos. Quando as investigações começaram, a gente ainda estava no fornecimento da merenda escolar. Com o advento dessa fase da pandemia e a mudança para o fornecimento de cestas básicas, o que se observou foi que essa sistemática continuava, inclusive não só sobre cestas básicas, como recentemente sobre essa forma dos kits. Mesmo durante a pandemia, mesmo com todo esse estado de comoção social por conta desse fenômeno, na verdade o esquema não parou.